Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa, com o meu, com o seu, com o nosso programa. Aqui tem pelo SBT Amazonas, com novidades, com promoções, com preço baixo. Gente, quem não gosta de preço baixo, hein? Falando em preço baixo de verdade, eu tenho o prazerzão de estar aqui no centro de Manaus, pujante, essa área realmente incrível, onde a cidade começou, pra falar pra você de novidade. Pra falar pra você que precisa empreender, e lógico, o local certo pra você fazer isso é aqui, ó. Manauara Suprimento, com essa turma incrível. A Manauara Suprimento de Informática tem tudo que você possa imaginar, lógico, pra que você possa ter sempre aí o melhor pro seu escritório, pra sua empresa. E lógico, hoje, pra começar aí o novo negócio. E a Safira tá comigo aqui hoje, tudo bem, Safira? Tudo jóia? Obrigada, sempre uma grande alegria vocês estarem aqui conosco. Olha, a Safira é parceiraça do nosso programa, parceiraça, lógico, de quem tá montando o seu negócio, de quem já tem o seu negócio, sabe por quê? Porque ela traz sempre novidades. O nosso foco vai ser os produtos para sublimação. Olha só. Aqui na nossa loja você encontra tudo que você precisa de matéria-prima para o seu negócio de sublimação. A Manauara trouxe pra gente aqui um baita produto que eu não acreditei. Eu já conhecia como é que funcionava, mas eu não acreditei, Safira, que você conseguia fazer tanta coisa. Faz muita coisa. Realmente é um investimento de valor baixo, mas que tem um rendimento muito bom, Matheus. Nós estamos hoje com a oferta da prensa térmica multifuncional para sublimação com oito funções. Matheus, essa prensa, ela pode transferir ou sublimar fotos, desenhos ou textos coloridos em poliéster, algodão, fibras e materiais resinados. Com ela você vai poder aplicar em camisas, bonés, almofadas, mousepads, chinelos, pratos grandes e pequenos, canecas cilíndricas ou cônicas, grandes ou pequenas, squeezes e muito mais, Matheus. Ela é realmente um grande investimento pra você. Olha, essa que você tá pegando, Matheus, é apenas R$ 1,60. Nós temos, então, o papel, né? O papel, o papel transfer fundo azul com 100 folhas, apenas R$ 35,00. E também nós temos o outro pacote com 20 folhas a R$ 15,00. E sabe quanto é essa prensa? Quanto? Peraí, 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 quanto? Peraí, não me deixa nervoso. Deve ser, sei lá, uns R$ 10 mil, é isso? Não, Matheus, é apenas R$ 2.400,00. Gente! E aqui, ó, as nossas canecas resinadas, ela é apenas R$ 11,00. Aham. Nós temos também canecas de 13, de 20, dependendo do tipo de caneca que você queira. Olha só, gente, ou seja, não tem mais desculpa. Você consegue vender por 20, 25, você pode parcelar nos cartões de crédito em quantas vezes? Ó, nos cartões de crédito Visa e Redicar, 10 vezes sem juros. Nós aceitamos também o Avancar. No Avancar, a gente parcela até 4 vezes sem juros. Também, esse é um produto que recebe, que as pessoas, é possível ter cartas de crédito. Ou seja, meu amigo, não tem mais desculpa, né? São vários pontos em Manaus. Vamos dar uma volta na loja? Vamos dar uma volta, Matheus, e mostrar a promoção. Bacana, né, gente? Nossa, quanta coisa bacana aqui na loja. Agora, pessoal, essa promoção aqui, ó, é a promoção da vez. Compra premiada Manauara Suprimentos de Impressão, não é isso, Safira? É isso, Matheus. O cliente que compra conosco e queira fazer o cadastro, ele participa da promoção. E no final do mês, na verdade, é no dia 1º de cada mês, nós vamos estar fazendo o sorteio de todos os clientes que compraram no mês anterior. Pronto, não tem mais desculpa. É Manauara Suprimentos pertinho de você. Venha logo, ligue logo, reserve aqui, viu, gente, o seu kit de suprimação. Agora, falando em ligar, atenção. Semana passada, dois telespectadores, né, dois sortudos, ganharam aqui na Manauara dois pendrives. Aquela promoção, os 10 primeiros que ligassem, né, concorrem aqui, ó, a dois pendrives. Não é isso? Isso, Matheus, e quem ganhou foi o Adnei Cruz e a Maria Vanessa. Olha que bacana, Adnei Cruz e Maria Vanessa. Adnei Cruz, final do telefone 1811 e a Maria Vanessa 4292, pendrives lindíssimos, multilaser. Isso, e hoje, você que está na sintonia, ligue e você está concorrendo a mais dois pendrives. Ó, tem mais promoção ainda? Tem mais promoção. Gente do céu, o que é isso? Aqui tem Manauara Suprimentos, é só promoção. É parceria certa, com certeza, é Manauara Suprimentos de Impressão e o nosso programa aqui tem. Telefone de contato para quem quiser ligar agora para participar do sorteio. 3-3-4-5-9-1-5-5. Gente, é parceria, é novidade. Seu começo de ano começa a partir de agora aqui, na Manauara Suprimentos e o nosso programa aqui tem. Para você que ligou a televisão agora, atenção meu amigo, minha amiga, você está ligado no SBT e aqui nós temos as melhores promoções para que você tenha sempre o melhor custo-benefício para o seu bolso. E falando em custo-benefício, nós estamos aqui, gente, nesse local incrível, né, que tem tudo para a sua obra, para a sua construção. Nós estamos aqui no Castelinho, materiais de construção. Aqui você encontra preço, qualidade, um ótimo atendimento e com certeza um estoque incrível para atender você de norte a sul, de leste a oeste. E lógico, encontra um dos melhores gerentes de Manaus, encontra o Francisco. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, tudo ótimo. Eu acho que o melhor gerente, eu acho que não dá, né? É a melhor loja, a gente tenta. A gente tenta, não sabe se consegue, mas a gente tenta. Verdade, verdade. É verdade. E hoje a gente está aqui, né, para apresentar promoções, falar da nossa praticidade, nossas entregas, de tudo que a Castelinho tem para oferecer para os nossos clientes. Agora, Francisco, aqui tem um mundo, pessoal, aqui tem um mundo de produtos para a sua construção, para a sua obra. A gente encontra janelas, o que a gente pode encontrar aqui no Castelinho hoje? Cara, hoje aqui na Castelinho nós estamos tentando inovar cada dia mais, trazer um pouco mais daquilo que tem lá fora para o nosso consumidor aqui dentro. Boa. E hoje nós temos o piso vinílico, nós temos o piso comum, o nosso porcelanato, que hoje está... Preço top. Isso é excelente mesmo no mercado, entendeu? Temos janelas de vidros, basculhantes. E o que é interessante, tudo é pronta entrega. Tudo é pronta entrega, tudo nós temos no nosso depósito. Não precisa ser aguardar 5, 6, 7, 8 dias, 10 dias, como algumas lojas tem por aí, não. Nós temos aqui no nosso depósito. Se você chegar, olha, eu quero comprar, eu quero levar agora. Vai levar agora, estaciona aqui na frente, nossos meninos vão lá rapidamente. Aqui tem desconto? Com certeza, aqui é o melhor lugar de desconto. Ah, meu amigo, Castelinho, materiais de construção. Agora é o seguinte, você gosta de promoção? Eu adoro promoção. Nós temos aqui dois presentes para você. Eu pedi para o Francisco separar para a gente aqui aquela promoção que é imbatível. Para você que está construindo, reformando, aumentando a sua empresa, o seu puxadinho aí, a sua ridícula, enfim, né? É, ou qualquer área da sua casa, o local certo para comprar aí aqui. Francisco, você separou para a gente aqui um presentaço, com certeza. Estou sabendo que fez um upgrade, mudou e tal, é isso mesmo? É, a gente deu uma mudada, né? Nós tínhamos aí, até semana passada, nós tínhamos o nosso forro 6mm por R$ 8,99. E devido a uma grande procura no mercado, a gente resolveu inovar e cair um pouco mais do preço. Só que dessa vez é do forro 8mm. Uau! O nosso forro 6mm a gente tirou do mercado, tirou da praça, nós entramos no nosso forro de 8mm por R$ 8,99. Que é mais grosso? Bem mais grosso. Resistente? Segura mais o calor lá em cima, não deixa passar, porque aqui em Manaus a gente sabe que é quente. E por esse precinho, é o mesmo preço dos 6mm. Quanto? R$ 8,99. Não, não, pera quanto? R$ 8,99. Só R$ 8,99, eu disse R$ 8,99, corre pra cá agora, vem aqui pro Castelinho no sábado hoje, aberto até que horas? Hoje somos abertos até as 17 horas. Até as 17 horas, ou seja, meu amigo, dá tempo ainda, corre pra cá, são dois endereços aqui na Grande Circular, não é isso? Exatamente, são dois endereços, um em frente ao Shopping Cidade do Leste, outro em frente à Delegacia. Meu amigo, minha amiga, o local certo. Ó, não, não espera pra segunda-feira não, para com isso, vem aqui hoje no sabadão, corre pra cá já, garante o teu desconto, e eu tenho certeza absoluta que aqui você vai encontrar tudo pra sua construção. Agora falando em encontrar tudo pra sua construção, semana passada nós fizemos aqui uma promoção de quem mandasse a melhor frase e tal. Como é que foi essa promoção? Cara, o WhatsApp não parou. Travou. Travou, travou de tanta mensagem, graças a Deus. Muita gente assistindo o programa, muita gente mandando mensagem, né? A gente percebe que a audiência é muito grande, né? E quer agradecer a vocês, agradecer a todos os clientes, todos os nossos parceiros que enviaram mensagens aí, e infelizmente não podemos dar pra todos. Tivemos que escolher uma pessoa e fizemos o sorteio. Atenção pessoal, ele vai revelar agora quem foi a frase ganhadora, quem foi o sortudo que ganhou aí, não é isso? Esse presentaço aqui do Castelinho. Qual foi a frase ganhadora? Atenção, ele vai puxar aqui agora o iPhone X dele aqui, o negócio, né? Travou, viu? Vamos lá então, ó, já chegou aqui já, ó, atenção, hein? A frase é simples, é bem pequena, teve gente que mandou frases maravilhosas aí e tal, mas a gente resolveu pegar uma frase pequena, uma frase simples e sorteou aqui. O final do número é o 9421 e a frase diz o seguinte, Castelinho preço baixo, qualidade e praticidade. Esse eu faço compra com vontade, esse prêmio será meu com toda a verdade. Na torcida. Na torcida, na torcida. Quem foi? E a nossa ganhadora... Maiara, é isso? Isso, Maia Mendes. Maia Mendes, parabéns, Maia! Tá aqui a Maia aqui embaixo, aqui parabéns. A Maia já ganhou esse presente, ela pode juntar os 100 reais com mais, 100, com mais 200, com mais mil e fazer a festa aqui, não é isso? Fazer a festa e aproveitar o super desconto. Pessoal, Castelinho, materiais de construção, esse preço é imbatível, esse atendimento é imbatível. E com certeza a localização é incrível. E pessoal, cá entre nós, Castelinho é o local certo para você comprar. Se divertir comprando, ter um baita atendimento, eu tenho certeza absoluta que o melhor preço de Manaus e lógico, não é? Mais grana no bolso. Com certeza, economizar e comprar um pouquinho melhor, né? Aqui no Aquitem tem Castelinho, materiais de construção. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis. Aqui no Aquitem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí. Aqui no Aquitem. Aqui no Aquitem. Aqui no Aquitem.